E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque gosta muito ou tem uma afinidade com a franquia do GTA. Assim como eu, você já sabe que todos os jogos da série são praticamente perfeitos. E é difícil alguém dar uma nota baixa para algum GTA, mesmo que você não considere um dos melhores jogos. Acontece que com a chegada do GTA 6, muito em breve, muitos se perguntam, será que o jogo será bom ou é apenas um hype? E na verdade, esse jogo vai ser uma grande decepção. Vamos entender tudo melhor como está o desenvolvimento do game. E saber se a Rockstar está preparada para superar todo o sucesso que eles conseguiram com o GTA 5. Mas antes eu quero pedir para vocês aqui na confiança, para quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games. Principalmente no mundo do GTA. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, com o melhor conteúdo para alegrar o seu dia. Agora, se você já é velho de casa, já sabe todo o procedimento. Deixe o seu joinha para ajudar e fortalecer o máximo possível aqui no canal. Só assim a gente vai conseguir aumentar cada vez mais essa comunidade incrível. E agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. E aí, meus assadinhos, minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Game assado aqui. E provavelmente você já pensou que depois desse hype, essa ansiedade ao máximo em torno do lançamento do GTA 6. Quando tivemos o game em mãos e estivemos extremamente viciados, jogando dia e noite. Aí, na hora da análise fiel, na hora de falar se o jogo é bom ou ruim. Você para e analisa e fala, nossa, o jogo não é bom. E o pior ainda é se esse jogo for pior que o GTA 5. Imagina só. Sempre que eu penso nisso, logo vem na mente o Cyberpunk 2077. Já vou deixar claro aqui para vocês que eu não achei um jogo ruim. Mas o problema maior foi a promessa que o estúdio fez em cima do game. Foram feitas muitas promessas, como uma cidade viva, a chance de ver algo nunca visto antes e mais uma infinidade de inovações. E aí, quando o jogo foi lançado, o hype era tão grande que todo mundo queria ver logo essas novidades. E foi extremamente decepcionante, porque nem a metade do que foi prometido estava presente no lançamento. Por isso, muitas pessoas, inclusive eu na época, rotularam o jogo como um jogo ruim. Não porque ele era ruim de fato, mas porque não tinha tudo que foi prometido no lançamento. A sensação é como comprar um Mac lanche feliz e não receber a surpresa. Você tem ali o lanche, mas no fundo do coração fica triste, porque não tem aquele brinquedinho para você se divertir. E voltando para Rockstar, na minha opinião, a tarefa deles aqui em relação ao GTA 6 é muito mais difícil do que a CD Projekt Red com Cyberpunk. Tudo bem que a CD tinha um The Witcher 3 como base para o público, e as pessoas entendiam que o trabalho deles teriam a mesma qualidade que teve o The Witcher. Agora na Rockstar, o último jogo da franquia foi o GTA V, que já foi um jogo incrível, que ganhou até prêmio de jogo do ano em 2013. E depois do mesmo estúdio, a gente conheceu o Red Dead Indemption 2, lá em 2018, que simplesmente dispensa comentários aqui da qualidade desse game. A gente teve também, em 2021, o GTA Trilogy, que eu sei também que foi um lançamento horrível. Porém, eu vou tirar um pouco das costas da Rockstar, porque o porte desses jogos não foi feito pela Rockstar, e sim por um estúdio terceirizado. Mas como eu falei aqui para vocês, isso não justifica. Porque é uma obra deles, você não deixa uma obra sua, tão importante assim, na mão de um estúdio, que você não tem 100% de confiança e ainda não fica em cima, monitorando tudo o que está acontecendo. Porque se acontece isso, a chance de dar uma merda é bem grande. E deu para ver no GTA Trilogy que aconteceu exatamente isso. Então a gente já conhece o trabalho deles. Foram testados e aprovados, e praticamente levaram nota 10 em tudo. Agora eu pergunto para vocês, como superar esse nível de qualidade? Será que é possível? Olha que se tem uma desenvolvedora no mercado que pode superar esse sucesso grande da Rockstar, é ela própria. Mesmo depois de quase 10 anos do lançamento do GTA V, ainda não vimos outra desenvolvedora criar um game com o mesmo tamanho e a qualidade do GTA V. Não é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil, pode ter certeza que várias desenvolvedoras já tinham um game parecido. Só que com isso, a pressão em cima deles só aumenta. Porque jamais o GTA VI pode ser pior que o GTA V. Em hipótese alguma, isso pode acontecer. Na confiança com jogadores que todo mundo já acredita na Rockstar, e entregar um jogo ruim certamente decepcionaria muita gente. Sem contar na questão financeira, que a gente já sabe por declarações do CEO da Take Two, que eles estão esperando uma receita extremamente alta nos próximos anos. E certamente essa receita vai vir pelo sucesso do GTA VI. E se o jogo for um fiasco, lascou tudo. Pra gente ser sincero, pensando friamente, tem muita coisa em jogo aqui para Rockstar na criação do GTA VI. Realmente eles correm o risco de queimar toda a reputação deles apenas por um jogo. E vocês sabem né, que não adianta fazer tudo certo. Porque basta um deslize e já era, ninguém vai perdoar. E eu acho que não tem que perdoar mesmo não. Porque a gente investe muito dinheiro nos jogos. Aqui no Brasil mesmo, pode ter certeza que o GTA VI não vai sair por menos de 400 reais. Então é muito dinheiro e por isso a gente precisa cobrar todos os detalhes para que venha um jogo impecável. Mas um ponto positivo que vejo é que a Rockstar está num caminho certo. Do jeito deles, mas eu acho que é o caminho certo sim. Que é a questão da comunicação com os fãs. Pelo que a gente já viu acontecer com outros estúdios. Tem um lado que quando o fã fica em cima do projeto, em alguns casos. Esse amor todo pelo jogo pode atrapalhar bastante o estúdio. Sendo encarado pelo pessoal que trabalha ali como uma forma de pressão. E aí essa pressão acaba afetando o estúdio. E eles não conseguem entregar o jogo do jeito que queriam. Essa questão a Rockstar sabe lidar de um jeito bom. Que é uma maneira simples e fácil. É só não falar com ninguém. E quando eu falo não falar com ninguém, é isso mesmo. É não falar com ninguém mesmo. Até na questão de se pronunciar com eles, é extremamente pouco. Sobre o GTA VI até agora, foi praticamente só um anúncio que eles fizeram em um post. Falaram que estão fazendo o próximo jogo do GTA e pronto. Valeu, só isso mesmo e não tem mais nada. Mas por outro lado, eu enxergo isso aqui como uma maneira de evitar a pressão dos fãs. Resumindo assim a minha opinião, analisando tudo que a Rockstar já fez. Eu acredito muito no trabalho deles. Eu acho que o GTA VI vai ser um jogo incrível. Porque acredito e confio no trabalho do pessoal da Rockstar. Mas é aquele acreditar ali com o pezinho atrás, sabe? Não vou falar aqui pra vocês que eu coloco as minhas duas mãos no fogo. E confio 100% que eles vão trazer um GTA VI 10 barra 10. Porque eu não confio nisso. Acredito sim no estúdio pelo histórico de qualidade que eles já colocaram nos outros jogos. Mas cravar que o GTA VI vai ser um jogo perfeito, isso aqui é muito arriscado. Isso pelos problemas que já falei aqui pra vocês. E ainda pode ser que tenha muito mais problema nesse desenvolvimento. Só que aí a gente não sabe. Porque como eu falei pra vocês, a comunicação entre os fãs e a Rockstar é muito ruim. Dizendo ruim pra não dizer que é quase zero. Só que o meu coração aqui segue forte, acreditando e segurando a ansiedade. Que o próximo jogo da franquia GTA vai ser incrível. E vai nos proporcionar várias horas de diversão. Mas agora eu quero saber de vocês. Tá muito ansioso pra conseguir jogar o GTA VI? E você acha que esse jogo vai vir ruim? Ou não tem nenhuma chance de ser ruim? O jogo vai ser muito melhor que o GTA V? Deixa aqui nos comentários porque eu vou responder todo mundo. Por enquanto pessoal, é só isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Provavelmente já tá aparecendo um vídeo novo pra você continuar aqui no canal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.